Clique no sino para garantir os próximos vídeos. Olá galera, aqui quem está falando é o André, que eu estou de volta com mais um vídeo, e um vídeo muito especial, muito bom, que vocês sempre pediu para ter sorteio aqui no canal, e hoje a gente vai conseguir atender isso a vocês, o que será esse sorteio? Eu e junto com a parceira canal Bandrake e a parceira.play.com.br, iremos sortear o Ghost Reco Wildland para vocês no dia do lançamento, ok? E para vocês participarem dessa promoção, desse sorteio maravilhoso, é muito simples, o primeiro link na descrição desse vídeo e de todos os outros vídeos que eu postar vai estar aí, o primeiro link na descrição, você vai ser redicionado ao nosso formulário, na qual vocês vão ter que responder uma única pergunta, é claro, colocar o dado de vocês, o e-mail, enfim, eu vou ensinar isso para vocês, vou mostrar para vocês daqui a pouco como que vai funcionar. E a pergunta que vocês vão ter que responder, que a melhor pergunta, a mais criativa que vai levar esse jogo, é o que você faria para ganhar o novo Ghost Reco Wildland? É muito simples, muito simples mesmo. E você que tem curiosidade para saber como que é essa parceira, o segundo link aqui na descrição vai estar aqui, o link da nossa parceira, clica lá que vocês vão ver, os jogos são totalmente mídia física, guys, 100% mídia física, então você não vai ter transtorno aí com mídia digital, o jogo sorteado também é mídia física, ok? Vale lembrar que é só para Xbox One e PS4, para PC aí, para quem tem PC, infelizmente a gente não tem para PC, vocês só tem para Xbox One e PS4, então vale lembrar, vocês que tem o Xbox One e o PS4, vai lá, participe dessa promoção que vale muito a pena mesmo, ok? Tem duas coisas obrigatórias nessa promoção, vamos lá no formulário que eu vou explicar melhor para vocês, ok? Aqui, guys, chegando aqui no formulário, a única coisa que vocês vão ter que fazer, leem primeiro, primeiramente vocês leiam o sorteio.play, vai estar aqui, tudo bonitinho, responder o formulário com seus dados e responder a seguinte pergunta, o que você faria para ganhar o novo Ghost Reco Wild Lane? Atenção, é obrigatório se inscrever no canal Vandrac e curtir a fanpage da Ponto Play, para poder estar apto ao sorteio, ok? A melhor resposta vence, boa sorte a todos. A data para inscrição, você só pode se inscrever até dia 2 do 3 de 2017, ok? Falta pouco tempo, guys, falta pouco. Hoje é dia 16, então falta pouquíssimo tempo aí, coisa de menos de um mês aí para vocês poderem se inscrever aí para essa promoção. A data do sorteio é dia 7 do 3 de 2017, que é a data do lançamento, então aí vocês colocam em mais uns 2, 3 dias aí até a gente conseguir enviar o jogo para vocês, caso você seja o vencedor. E 10 horas da manhã do dia 7, será postado um vídeo no meu canal, o canal Vandrac, com o nome, a divulgação do vencedor, ok? Então vamos lá, vou ensinar vocês como preencher esse formulário, é simples, é muito simples mesmo. Endereço de e-mail, aqui eu vou colocar o meu, Vandrac, arroba, gmail, ponto com. Aí tem o nome completo, vocês põem o nome de vocês, o nome completo, aí vocês põem o endereço, o endereço completo, tá guys? É claro que assim que tiver o vencedor, a gente vai entrar em contato para confirmar realmente o endereço, tudo certinho, mas eu peço para vocês, coloca aí o endereço completo, rua, número da casa, o CEP, estado, a cidade, enfim, coloque tudo certinho para ficar bem mais fácil. Aqui tem um telefone nesse, não é opcional, mas é o telefone que você usa aí o WhatsApp, para que a gente possa entrar em contato, caso você seja o vencedor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, né? Porque eu acredito que fica mais bacana. E a ideia que você usa no YouTube, né? Porque são duas coisas obrigatórias, né? Ser inscrito no canal do Vandrak e aí curtir a fanpage da Ponto Play. Essa ideia vai ser para nós podermos saber se você está inscrito no canal e também se curtiu a fanpage da Ponto Play. Então coloque a ideia de vocês, a minha no caso aqui é Vandrak. Coloca aqui Vandrak e também no Facebook é Vandrak. Ok? Então vai ser bem bacana mesmo, só coloquem aí a ideia de vocês, que a gente vai saber se vocês seguiram a regra do sorteio, ok? E o console de preferência, ok? Xbox One ou PS4? É só você clicar aí qual que você quer o jogo, que se você for sorteado, você levará uma das plataformas. O que você faria para ganhar o novo Ghost Week Wild Lab? Essa é a pergunta na qual que a gente quer que você responde de uma forma criativa. Para lembrar, a melhor resposta vence e leva o jogo para casa, ok? E aqui estão os links, né? Para você seguir aí, para se inscrever no canal do Vandrak, para se dar fanpage e o link da loja da Ponto Play, caso você queira conhecer melhor o trabalho da Ponto Play, que é um trabalho excelente. Vai lá, clica lá, que você vai gostar barra caramba dos preços que tem lá, dos jogos que estão lá. Todos os jogos atualizados, tudo certinho, tudo bonitinho. E vai lá, que vocês vão gostar muito, guys. Guys, esse é o sorteio, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. É muito bom, se inscreva, se garante na promoção, que vai valer muito a pena mesmo. Esse jogo está prometendo bastante, um jogo de mundo aberto, muito bonito mesmo. A Ubisoft está prometendo bastante para esse jogo, então vale lembrar aqui o sorteio no canal do Vandrak, junto com a Ponto Play. Guys, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, divulgue a promoção, divulgue o sorteio aí para os seus amigos, para todo mundo, que vai ser bem bacana mesmo. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou, guys!